De acordo com o Código de Processo Penal vigente, é correto afirmar que os documentos originais, juntos a processo findo, quando inexiste motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento, e ouvido o Ministério Público, ser entregues a partigo que os produziu. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 238. Os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento, e ouvido o Ministério Público, ser entregues a partigo que os produziu, ficando traslado nos autos.